Bom dia, agora eu vou mostrar aqui o meu trabalho aqui para vocês na área de inverno, estou rebocando aqui na área de inverno, o tempo está um pouco chuvoso, aqui é a área de inverno aqui, falta requadrar esse vitrô, rebocando na área de inverno, falta requadrar esse vitrô, a porta já foi requadrada, hoje já reboquei essa parede de hoje, falta rebocar esse beiral, taliscar, colocar nível, rebocar o beiral, aqui olha, toda requadrada a porta, aqui o tempo está chovendo, beiral, falta rebocar o beiral, aqui em cima parte banda rebocada, aqui em cima vai subir e ficar com 30 centímetros, vai ter que ficar com 30 centímetros aqui, recordação perfeita, depois é só passar o grafiado. Aqui atrás, já está quase tudo acabado, falta rebocar essa parte aqui, olha, o Léo já está ali, nossa vai Léo, já está ali, aqui olha, é isso aí, dia meio chuvoso, quinta-feira dia 30 de dezembro de 2021, último dia, último dia de trabalho da gente, de 2021, né, pô, de 2021.